Foram anunciados hoje em Brasília os nomes de mais 16 ministros que vão compor o terceiro mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Entre eles está o vice-presidente Geraldo Alckmin, que ficou com indústria e comércio. Márcio França ocupa o Ministério de Portos e Aeroportos, recém-criado. E Wellington Dias fica no Desenvolvimento Social, que é o ministério que cuida do Bolsa Família. Os demais nomes são Alexandre Padilha para a pasta de Relações Institucionais, Márcio Macedo para a Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Messias na Advocacia-Geral da União, Nise Trindade na pasta da Saúde, Camilo Santana no Ministério da Educação, Esther Dueck em Gestão, Luciana Santos na Ciência e Tecnologia, Cida Gonçalves no Ministério da Mulher, Margarete Menezes na Cultura, Luiz Marinho no Ministério do Trabalho, Aniele Franco em Igualdade Racial, Silvio Almeida com Direitos Humanos e Vinícius Marques de Carvalho na Controladoria-Geral da União. O nome de quem vai comandar o setor agropecuário, no entanto, não foi anunciado. No último fim de semana, o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que ao todo 37 ministérios vão compor a esplanada. Lula disse que o aumento do número de ministérios não implicará aumento nos custos. Ele falou em apertar os cintos e citou que o tamanho dos ministérios é o mesmo de 2010, quando deixou o governo. A gente vai aumentar o número de ministérios, mas a gente não vai aumentar os gastos. Isso significa que todo mundo vai ter que começar apertando os cintos, porque a quantidade de funcionários em cada ministério será, no máximo, comparada ao que eram os ministros em 2010, no meu último mandato, quando eu deixei a presidência da República. Amanhã foi marcada ainda pela entrega do relatório final produzido pelos 32 grupos de transição. O vice-presidente e futuro ministro Geraldo Alckmin falou em redução na agricultura e dificuldades no Ministério do Meio Ambiente no último mandato. Nós tivemos na agricultura uma redução de 95% na Conab nos estoques, por exemplo, de arroz. E essa diminuição dos estoques acabou levando a um aumento do preço de alimentos, que, por consequência, agravou a insegurança alimentar. Do meio ambiente, nós tivemos um aumento de 59% do desmatamento na Amazônia entre 2019 e 2022. E, nas últimas semanas, agora, 30 dias, 1.216% aumento de queimadas. Então, uma devastação das florestas, não por agricultores, mas por grileiros de terra, quando o grande desafio do mundo é a questão de combater as mudanças climáticas. A pasta da agricultura ainda não foi definida, mas, a partir de janeiro, o engenheiro agrônomo vai comandar o Ministério da Educação. Camilo Santana foi eleito senador pelo Ceará. Ele é formado em Engenharia Agronômica pela UFC e completou o curso de mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela mesma instituição de ensino. No campo acadêmico, Santana também foi professor. Além disso, o próximo ministro da Educação do Brasil é servidor público federal, concursado do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, ocupando a função de analista ambiental, mas também chegando a ser superintendente adjunto no Ceará em 2003 e 2004.